Levítico 18 tá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Levítico 18 faz parte do Antigo Testamento, da Bíblia, não sei se você é muito chegado nisso, se você tem alguma religião ou não. Tá lá entre os assuntos mais comentados do Brasil, entre outros trechos, por conta desse específico aqui, ó. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18 chegou nos assuntos mais comentados do Brasil só porque uma galera queria dizer Gente, ser gay é pecado, viu? Só pra lembrar vocês. Pensei que essa tag tinha sido levantada por um pessoal que discordava do Levítico 18, mas não. Era pelo pessoal que concorda e realmente acha que não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Vamos falar disso, vamos lá. Tô aqui com o Levítico 18 aberto do meu lado, peguei mais alguns trechos da Bíblia pra que a gente pudesse falar sobre isso, pra gente pudesse argumentar por que que algumas coisas valem e outras não. E pra tentar entender também por que que dentre tantas coisas, algumas pessoas se focam em uma frase, ou duas, ou três na Bíblia inteira. Levítico 18 é um desses casos meio bizarros que assim, só fala da mulher. Você poderia dizer que é pra preservar a honra da mulher, mas na verdade não. Tudo que tá aqui é só dizendo assim, Gente, não se envolva com tal mulher, não se envolva com tal mulher, não se envolva com tal mulher, porque essa mulher é de não sei quem, essa mulher é de não sei quem, essa mulher é não sei o que de você, essa mulher é não sei o que de você. Todo mundo, um monte de homem com medo de perder a mulher, porque ficam tratando mal a mulher, não querem estar com essa mulher, quer estar com outro homem provavelmente, mas também não querem perder essa mulher. Então, ninguém pode ficar com essa mulher, se não essa pessoa que odeia essa mulher. Levítico 18, 6 Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela Eu sou o Senhor Levítico 18, 7 Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe Ela é sua mãe Não se envolva sexualmente com ela Levítico 18, 8 Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai Isso desonraria seu pai Levítico 18, 9 Não se envolva sexualmente com a sua irmã Filha do seu pai ou da sua mãe Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar Levítico 18, 10 Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho Ou com a filha da sua filha Isso desonraria você Levítico 18, 11 Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai Gerada pelo seu pai Ela é sua irmã Levítico 18, 12 Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai Ela é parenta próxima do seu pai Levítico 18, 13 Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe Ela é parenta próxima da sua mãe Levítico 18, 14 Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher Para com ela se envolver sexualmente Ela é sua tia Levítico 18, 15 Não se envolva sexualmente com a sua nora Ela é mulher do seu filho Não se envolva sexualmente com ela Levítico 18, 16 Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão Isso desonraria seu irmão Levítico 18, 17 Não se envolva sexualmente com a sua mulher e a sua filha Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho Ou com a filha da sua filha São parentes próximos É perversidade Levítico 18, 18 Não tome por mulher a irmã da sua mulher Tornando-a rival Envolvendo-se sexualmente com ela Estando a sua mulher ainda viva Levítico 18, 19 Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela Quando ela estiver na impureza da sua menstruação Levítico 18, 20 Não se deite com a mulher do seu próximo Contaminando-se com ela Aí a gente entra no Levítico 18, 22 Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher É repugnante E aí depois ele fica dizendo Não faça isso porque eu sou o Deus de vocês Quem fizer isso não vai ficar aí na terra Não vai ir pra terra prometida Porque eu sou o senhor de vocês E vocês vão me obedecer E é isso Eu não sei quantos minutos eu passei lendo isso pra você Mas todas essas linhas O homem tá perdendo a honra Ou então ele tá ficando impuro Se envolvendo com a outra mulher Não tô dizendo aqui que você deve se envolver com a tua mãe Com a filha da tua filha Não é nada disso Tem coisas aqui que eu concordo Eu acredito que todo mundo aqui Lê alguma dessas coisas e concorda com isso Acredito que ninguém aqui gostaria de se envolver sexualmente com a sua própria mãe Agora o ponto que eu quero chegar É que nenhuma dessas coisas é pra proteger Pra preservar a honra da mulher A honra da mãe A honra da irmã A honra da tia Não É só porque todas essas mulheres tem um homem E esse homem não quer perder essa mulher pra alguém Então ou o homem que tá com essa mulher vai ser desonrado Ou o homem que tá fazendo isso vai ser desonrado Ou você vai estar sendo contaminado Se você estiver se envolvendo com essa mulher Da maneira mais escondida e possível de se dizer Que eu tenho sim preconceito com gays Eu não gosto de gays E não quero aceitar gays Eu vou dizer que a bíblia diz que isso é pecado Não sou eu que tô dizendo Não sou eu É um homem que disse em uma época aí Que Deus falou que não pode E eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo Que na minha família tem um monte de gente De várias religiões Com várias crenças Tenho as minhas Mas absolutamente ninguém sabe delas Porque eu acredito que isso seja importante Eu tenho as minhas crenças também Tem muita gente que acha que eu sou ateu Não sou ateu Mas eu não aceito que alguém venha usar Uma frase de um antigo testamento Pra dizer Ó, tá aqui ó Não pode dormir com homem Eu não aceito gente dizendo que não pode ser gay Porque não é eu que tô dizendo É um homem Lá não sei quantos mil anos atrás que tá dizendo Se nós vamos levar Levítico 18 em consideração Eu quero que a gente leve em consideração Levítico 11, 7 Que diz o seguinte E o porco Embora tenha casco fendido E dividido em duas unhas Não rumina Considerem-no impuro Vamos levar em consideração Levítico 11, 10 Que diz o seguinte Mas todas as criaturas que vivem nos mares e nos rios Que não possuem barbatanas e escamas Quer entre todas as pequenas criaturas Que povoam as águas Quer entre todos os outros animais das águas Serão proibidas pra você Já comeu algum fruto do mar? Você tá pecando, viu? Mas vamos mais adiante Levítico 19, 11 Não furtem Não mintam Não enganem uns aos outros Levítico 19, 16 Não espalhem calúnias no meio do seu povo Você ficar passando fake news aí pelo teu grupinho de WhatsApp Também tá aí nesse negócio aí que você tá usando pra dizer que não pode ser gay, tá? Não se levantem contra a vida do seu próximo Eu sou o senhor Levítico 19, 19 Não usem roupas feitas de dois tipos de tecido Já usou poliéster? Provavelmente você já usou poliéster Levítico 19, 27 Não cortem os cabelos dos lados da cabeça Eu tô ferrado Nem aparem as pontas das barbas Aqui eu vim, agora eu acertei Se você já cortou o cabelo ou já fez a barba Você tá ferrado, meu querido Levítico 19, 28 Não façam cortes no corpo por causa dos mortos Nem tatuagens em vocês mesmos Levítico 20, 10 Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem Com a mulher do seu próximo Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados Pais da família de bem, da família tradicional brasileira Pelo menos metade vai ter que morrer amanhã Porque todo mundo aqui sabe que a família tradicional brasileira É o pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorro e a amante do pai Ou amante Levítico 21, 14 Não poderá ser viúva, nem divorciada Nem moça que perdeu a virgindade Nem prostituta Mas terá de ser uma virgem do seu próprio povo Além disso nós temos também o Levítico 19, 19 Que diz pra gente não cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim Nesse mesmo 19, 19 Também temos o não fazer cruzamento de raças de animais E a gente tem um dos melhores, na minha opinião, tá? Que é o Levítico 19, 23 Que é não comer fruta de uma árvore com menos de 3 anos No dia que vocês pararem de encher o saco dos outros Se vocês pararem de encher o saco da vida dos outros E começar a defender primeiro esse aqui De que não pode comer fruta de uma árvore com menos de 3 anos No dia que vocês fizerem isso Aí pronto, aí eu vou respeitar vocês Quero ver mobilização de vocês Eu quero ver vocês fazendo barulho Eu quero ver vocês fazendo campanha na TV De que não pode comer uma fruta de uma árvore com menos de 3 anos Essa por lá, depois vocês vão encher o saco da vida dos outros Com o que vocês acham que deve fazer ou não deve fazer Porque eu já fiz um vídeo sobre isso Sobre essa religião customizada Essa religião que eu só uso aquilo que eu quero Eu só uso aquilo que me favorece agora no momento Eu quero dizer algo, eu vou lá e uso de referência a Bíblia Agora, se lá na frente alguém disser Mas a Bíblia diz que você não pode fazer E você vai dizer Ah, mas você vai também levar o pé da letra Naquela época não é mais assim O mundo não é mais assim O mundo mudou Então alguém diz Tá, mas a sua religião não permite que você faça isso Ah, não, mas eu sou religioso Mas também eu não sigo tudo Eu não concordo com tudo que a minha religião diz Eu não tô criticando isso Que bom que você não concorda com tudo que a tua religião diz Que bom que você não segue tudo cegamente Porque eu não sei se você sabe Mas não é Deus falando com você ali Um cara que tá lá na frente Falando por Deus E que a gente não sabe qual é a índole daquele cara Vocês estão partindo do ponto de que ele é uma pessoa maravilhosa De que ele é um ser humano bom Porque ele é um padre Ou porque ele é um pastor Você não sabe se aquele cara que tá lá Falando na sua igreja É uma pessoa boa Você não sabe Absolutamente Todo mundo é maravilhoso Até que se prove o contrário A religião que deveria ser o lugar Que abraça as pessoas Que vai lá e resolve um problema Um sofrimento Que ampara uma pessoa A igreja católica tem um histórico incrível na história da humanidade De ficar acobertando pedofilia A igreja evangélica tem um histórico incrível na história da humanidade De ficar escondendo abuso sexual Que religião é essa? Se você tem algum tipo de religião Se você tem alguma fé Se você tem alguma crença E assim como eu É muito questionador Questiona tudo Não acredita em tudo Você tem o que você acredita Mas também não é assim Eu não vou seguir uma religião cegamente Que bom Eu fico feliz por você Agora se você segue absolutamente tudo que a religião diz Por favor Siga tudo que a religião diz Eu fiz um vídeo maravilhoso Que eu já vi há muito tempo atrás E agora voltou por causa disso No dia que você queimar a sua mãe Numa reunião em família Porque ela tá vestindo uma roupa Que tem dois tecidos diferentes Aí você tem moral pra vir aqui Falar comigo que não pode ser gay Porque a religião não permite Até lá a única coisa que você tá sendo É hipócrita Você é homofóbico Mas não admite porque é crime E aí você usa a desculpa de que não Mas não sou eu A religião não permite Ou então você diz Eu não sou obrigado a gostar de gay Até porque essas frases podem ser ditas E não tem consequência nenhuma Eu sei o que você tá querendo dizer Quando você diz que Não é obrigado a gostar de gay Você pode tá falando Com todas as letras Uma coisa Mas eu sei o que você tá pensando E o que você tá sentindo Tá? Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo Aqui você se inscreve no canal E até o próximo vídeo, tá? Tchau Tchau Tchau